Olá galera, salve, salve, bem-vindo mais ao canal Marcos Produções. Então galera, como tem visto, sempre que eu vejo um, eu tenho que fazer um vídeo pra nós. Olha o tamanho dessa moleque aqui, qual que é essa? S.A.S. Drive 2.0i, bruta, bruta, Z4, pequenininha. Galera, isso aqui é alto padrão, o cara gosta de carro. E eu sei porque eu vejo um, eu tenho que fazer um vídeo pra nós, galera, porque lá atrás, pós-carreira, eu vim GT lá, lá no meu lugar, que viu os outros. Agora esse daqui eu tenho que fazer um vídeo pra nós. Olha dentro desse moleque, galera, olha só pra vocês verem, cara, show de bola. Só que só tem dois acompanhantes, só pequenininha, linda, 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 linda. Essa é, imagina o motor desse trem, cara. Imagina o tamanho, porque ela parece pequena, mas não é pequena, cara. Olha o tamanho dessa BMW, é bruta, bruta. É isso aí, galera. Sempre que eu ver um pequenininho, eu vou fazer um vídeo pra nós e a gente gosta de carro. Onde que a gente vê, a gente vai fazer, beleza? Então, vão que vão, o vídeo vai ficar pequeno, mas quem sabe a gente completa por aí, beleza? Essa é a Z4, bruta, bruta, bruta. É isso aí, ó. Tamo junto, tem mais produções. Assim que eu ver um aí, eu vou fazer a vileta pra nós, beleza? Então, é isso aí, ó. O cara vim pra atropelar aí. Tamo junto. Vão que vão, valeu. Até o próximo vídeo, hein? Olha lá, galera, salve só. Tchau, tchau, tchau.